para que você receba mensagem e sms no seu telefone assim que o seu cartão for usado porque assim você pode ficar sabendo se você foi vítima de um golpe Ricardo Freitas traz os detalhes dessa reportagem e na sequência eu complemento pra você Ricardo conta pra gente A vítima, um idoso morador de Maringá com sérios problemas de saúde e dificuldade de se locomover ele vai até o portão do apartamento com a ajuda de um andador e de uma mulher eles se encontram com um rapaz bem vestido e de boa conversa o rapaz chega no portão e se identifica como funcionário de um banco mas antes disso ele já tinha ligado pro idoso e disse que o cartão dele estava sendo usado no comércio de maneira indevida por outras pessoas que esse cartão precisava ser trocado e também cancelado o idoso então entregou o cartão pra ele e pra piorar também entregou a senha as pessoas mais novas que tem um pouco mais de conhecimento de discernimento orientem seus familiares orientem os idosos não tem essa de pessoas virem em casa pegar cartão com senha então você não pode passar um cartão com a senha de forma nenhuma então famílias orientem os idosos os idosos tem um pouco mais de dificuldade a gente tem que ter mais cuidado com os idosos orientar mais não existe isso não existe pessoa que vai na sua casa pegar o seu cartão o delegado diz ainda que crimes como esse são cada vez mais frequentes na região de Maringá a internet tem as suas facilidades é muito importante a velocidade das comunicações mas a gente também tem que saber que essa velocidade também causa maiores crimes de internet maiores números de crimes de estelionato os registros estão aumentando então as pessoas tem que tomar cuidado principalmente com essa questão não dê seus dados pessoais pra pessoas que estão longe de você você pode até negociar algumas coisas por internet mas na hora de concluir os seus negócios pessoalmente pegue o produto que você está comprando e aí você paga não, e o doutor deu dicas importantes mas Marcão, pede pro Júlio deixar as imagens em tempo real ali em tela cheia pra eu fazer dois comentários importantes primeiro, nunca entregue o seu cartão para a pessoa passar sobre a máquina ou colocar na máquina nunca entregue o seu cartão na mão da pessoa que estiver cobrando mesmo que você peça comida ou qualquer outro produto na sua residência pegue a máquina, você na mão e utilize o cartão parta sempre do princípio em que você não sabe quem é a outra pessoa que está ali do outro lado desconfie de todo mundo a gente tem pessoas da própria família que aplicam golpe na gente porque não desconfiar do outro lamentavelmente essa é a realidade a gente tem que dormir com o olho aberto ou fechado é um olho no peixe ou no gato segundo fato sempre cadastre o seu cartão para que você não se torne vítima dos criminosos assim que o seu cartão for utilizado em qualquer agência, qualquer local você vai ser notificado através de mensagem e tem tempo hábil para acionar a empresa de cartão para que você não pague por consumo feito pelos outros imediatamente você vai conseguir saber que o seu cartão foi usado eu passei por isso há cerca de um mês atrás num domingo à noite recebi uma mensagem meu cartão é cadastrado de uma compra feita em uma loja de departamentos nacional eu não havia feito a compra, era um domingo, 8 horas da noite imediatamente liguei para a empresa operadora do cartão e o meu cartão havia sido clonado eu não utilizei o cartão naquele dia eu não tinha dado o meu cartão para ninguém como o meu cartão foi clonado simplesmente eles invadiram o sistema de uma loja em que eu já havia feito a compra e essa loja tinha o meu cartão salvo e através dos dados do meu cartão ele foi utilizado então por mais que você tome medidas de segurança conheça o sistema você vai acabar se tornando uma vítima, tá bom? não adianta todo cuidado é pouco, tá certo? pessoal, seguinte, daqui a pouco no Balanço Geral nós vamos trazer a reportagem daquela mulher que ontem falamos aqui no programa que ela havia sido atacada pelo próprio filho um homem de 55 anos em um hospital da região quando nós terminamos o programa exatamente às 14 horas e 32 minutos nós terminamos o programa às 14 horas e 31 até estendemos um minuto ontem infelizmente essa mulher faleceu depois de ter recebido vários golpes do filho foi aqui em Apucarana que tudo isso aconteceu daqui a pouco você vai ver a reportagem nós terminamos o programa falando desse assunto ontem dessa mulher que havia sido atacada pelo filho e infelizmente logo após o término do programa fomos comunicados do falecimento dessa idosa já já a gente traz a reportagem pra você, tá bom? e olha, uma adolescente de 16 anos morreu depois de levar vários tiros o crime aconteceu na noite de ontem aqui em Mandaguari a reportagem é minha e serve de alerta